Bom, galera, vamos lá, né? A gente já tá correndo aqui porque, né? A gente tá no murder, né? Ô, ô, jovem, vem pra cá! Ô, jovem, vem um pouco, fala muito vivo! Ixi! Ô, jovem, eu vou te falar um negócio, vem cá! Vem cá! Não, não, não dá pra bater aqui! Seguinte, jovem, vamos ficar aqui, ó, não vou falar... Ah, não, é que eu peguei alguém, não, viu? Eu não vou falar porque a gente vai ficar aqui, por causa que aqui tem um negócio que vai abrir daqui a pouco, que eu descobri, galera, eu descobri a passagem secreta! Descobriu? Então eu vou ficar na passagem secreta aqui, ninguém vai ver! Fica aqui, ó, aqui! Vamos esperar, vamos esperar! Ixi, tem o Auro Golem ali que pode ver a gente, né? Mas ele tá de bundona pra trás, né? Eu tô escondido, eu tô escondido! Ô, 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 Pedro aqui! Oi, Pedro, fica aqui também! Ô, Pedro em boa! Olá, Pedro! O Pedro foi embora, mano! Fica mais! Ô, o Golem aqui, mano! Vamos levar o Golem pra fora? Eu já volto aí com uma espada pra vocês, cara! Que isso! Caraca! Nossa, aqui não, né? Rouou a ameaça! E aí, jovem, e aí, jovem? Roubando meus ouro? Roubei dois, é, você veio primeiro! Daqui a pouco abre a passagem secreta, galera, e eu quero ver o que tem lá dentro, hein? É aqui, ó, aqui, ó, abre aqui, ó! Só esperar aqui, eu não sei quantos minutos demora! Ai, meu Deus! Olha aqui! Porque eu que botei fogo! Como você botou fogo? Eu cliquei em cima, pegou fogo! Ok! Eu vou roubar seu ouro! Falou! Ô, louco! Ô! Nossa, mano! É ele? Não sei! Meu Deus! Não, acho que não é não! Não é não, não! Eu tô escondido, eu tô escondido! Eu tô até com medo, cara! Você é louco, se for ele, eu morro! Ixi! Eu tô aqui pegando fogo, ninguém percebe não, cara! Vem cá! Deixa eu ver! Pode falar! Galera, a gente tá aqui, ó! Ó, vou mostrar! Vocês estão brincando de esconde-esconde ou murder? A gente tá aqui só... Nossa! Olha, olha! Mano, não dá pra me ver aqui! Não! Ah! Que triste, mano! Ô, jovem! Isso aqui pega a passagem! Calma que daqui a pouco lá abre! Ainda o Spock tá vivo, a gente dá uma olhadinha a passagem! Deixa eu ver! O Spock tá vivo ainda? Deixa eu ver! Ah! Se eu tô vivo, eu tô no lugar secreto! Caraca! O jovem... O jovem não! O Spock tá no lugar mais secreto que existe! Esse lugar é muito OP, Spock! É sério! É muito OP! Você sabe onde que é? Eu sei! Esse lugar é muito difícil de achar! Vou mostrar pra galera! Ó, ó, galera! Ó, ó, ó! Que da hora! Vai! Aí, mano! Nossa! Esse lugar é muito roubado! Tá, eu vou tentar ver se daqui a pouco... Nossa, nunca acho, amor! Daqui a pouco... Daqui a pouco aparece a passagem ali! Quem foi? Aí, ó! Eu sei que é a terrinha! É a terrinha! Ah, ganhei! Ah! Não vai dar pra mostrar a passagem, mas tudo bem, galera! Bora pra segunda partida! Bom, galera! Vamos lá começar a nossa partida! E esse daqui eu acho que tem... Vai ficar! Tô atrás de você! Ah, tá! Beleza! Esse Spock já... Ih, mas como é que eu... Spock! Eu tô de olho em você, hein! Fica avontes! Fica avontes! Ó, tá! Fica avontes! Aqui, ó! Eu sou detetive! Ixi! Daí, fica perto de mim aqui, hein! Ixi, meu Deus do céu! Com certeza! Será, mano? Caraca, mas eu tô com medo agora dos dois, vai! Mano, vamos pegar esse... Galera, quem acha que o jovem é murder de gente 1 e quem acha que é o Spock de gente 2, beleza? Errou! Eu? Porque vocês saíram correndo? Não, porque vocês dois que vieram pra subir agora! Mano, eu tô achando que o Spock não chega perto de mim! Ou é o Pedro, né? Porque o Pedro tá quietinho! Que pouco fala, muito vive! Muito vive! Nossa, verdade! O Pedro tá muito quietinho! Caraca! Olha, eu ganhei! Nossa! Nossa! Que da hora! O que você tá fazendo? Mano, vocês escorreram de mim, velho! Pô, aqui podia dar pra... Mano, eu vou ficar bem escondido! Ninguém vai me ver, mano! Vocês vão ver agora! Spock, se você... Nossa! Você não quer morrer, Spock? Não aparece perto de mim! É sério! Porque eu não fiz nada, velho! Tá doidão? Eu tô... Não sei, eu tô... Ih! É o jovem mesmo! Ele é detetive mesmo! Não, calma, jovem! Não, eu sou detetive! Eu sou detetive! Calma, eu vou ficar doido do jovem! Então, oi, Spock é o Pedro! Essa mina aqui, sai! Sai daqui! Eu tenho quase certeza que é o Pedro, velho! Porque o Pedro... Não dá medo, porque o Pedro, ele faz isso, velho! O Pedro não falou nada! Ele pega e fala que é ele, velho! Pedro! Tá bem, Pedro! Quem era? Quem era? Eu tomei um tiro na puta, velho! Era Spock! Era Spock! Eu tava fazendo a chacina! Mas não fui eu, não! Como que isso aconteceu? Ah, tinha outro, mano! Galera, foi Spock, mano! Então, quem digitou dois... Mano! Mano, quem digitou... Eu já tinha matado sabe quanto? Sete! Nossa! Galera, então quem digitou dois no chat vai ganhar o Mine... Mentira, não! Imagina! Galera! Aí todo mundo começa a se inscrever dois! Não, vamos tentar fazer o seguinte, galera! Vamos tentar mais de 10 mil comentários, cara! Será que a galera consegue 10 mil comentários? Com certeza, com certeza! Nossa! Nem duvido, mano! Duvido! Galera, então vamos tentar fazer o seguinte! Vamos tentar fazer esse vídeo chegar a 10 mil comentários, velho! 10 mil comentários é coisa pra caramba, velho! Sério, se vocês conseguirem, vai ser... Eu vou falar no próximo vídeo que a galera conseguiu, cara! Então, beleza! Vamos lá! Já começamos outro aqui, eu não vou falar quem eu sou! Opa! Eu morri! Mano, o ruim é que eu... Ah! Já? Mano, agora que eu vi... Eu caí no void! Nossa! Agora que eu vi que... Mano, eu não tô ouvindo... Opa! Eu tô morto! Opa! Galera, eu não tô ouvindo o barulho do Minecraft, velho! É por isso que eu tô morrendo, velho! Como assim, caca! É o Mr. Pedro de... Deixa eu ver aqui, mano! Não tô conseguindo achar onde que eu... Aqui, música e som! Ah! Nossa! Não tá vindo o barulho do Minecraft, velho! É por isso que eu tô perdendo! Meu Deus! Olha a desculpa, olha a desculpa! É a desculpa, né? Sempre tem uma desculpa, né, galera? Sempre tem que ter uma desculpinha! Sempre, sempre! Tem que ter! Tem que ter! Porque senão não tem graça! Tá, beleza! Aqui, ó! Tô te vendo! Coisa de todo o nosso... Ixi, velho! Ele apresente de gol o quê? A matar pessoas! Corre, Pedro! Ixi, velho! Eu vou ficar escondendo! É o Spock? Não, não é não, 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 não! Não, não! Galera, esse mapa... Esse mapa tem um easter egg! Eu vou falar aqui... Eu não vou falar aqui porque vai aqui... Um easter egg, Cacá! Não posso falar, né? Esse daqui é o... Ixi, olha o que é... Eita! E esse maninho aqui, velho? Aqui, ó! Pera aí que já tô... Já tô no easter egg aqui, mito, mano! Mítico! Opa! Nossa! Não! Não, Spock! De novo aí, meu! Spock! E agora? Spock, eu te amo! Spock! Eu te dou tudo o que você quer! Eu te dou tudo o que você quer! Eu caí! Eu caí! Eu tô cuidando do arco! Foge! Foge, calma! Não, não! Não, desculpa! Eu vou ficar do lado do Spock! Spock! Atrai mais pessoas pra cá! Spock, se ele vir, eu vou acionar o Spock! Desculpa, galera! O Spock tá me voçando! Ele tá eu como refém! Nossa, ele matou! Ele matou mais um! Galera, eu não tenho culpa! Desculpa! Já era! Meu Deus! Eu tô aqui em cima, ó! Eu tô aqui em cima! Spock, se eles atravessarem, eu abro o Spock! Nossa, eu tô tipo... O Spock é tipo um deus! Eu tô tipo... Eu tô travado, velho! Deixa eu ficar aqui, mano! Agora, mano, eu virei trairão mesmo! Ô, Spock, tô no seu time! Já era! Vamos matar! Deixa eu pegar! Beleza! Beleza! Opa! 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 Nossa, ferrou! Não tenho... Calma! Cuidado! Olha isso, velho! Spock reverso aí, galera! Isso! Ai, meu Deus! Ele tá vindo! Ele tá vindo, Brasil! Nossa! Vem, Spock! Vem! Vem, Spock! Ah, ele tá lá em cima, hein! Ah, ele tá vindo! Ah! Não! Nice! Nossa, velho! Aqui abaixa a memória, Brasil! Caraca! Pode botar aí nos comentários! Não, mereceu um like, velho! Um likeão só pelo time! Mano, galera! Mais de 10 mil gosteis! Eu confio em vocês! Bom, galera! Vamos lá, né? Agora que... Tomara que a gente seja alguma coisa, né? Ah! Murder! Beleza! Ok! Você é murder! Ai, velho! Eu não podia ter falado alto, galera! O homem é o homem que não para porque ele rima! Ele gosta da rima porque ele é meu amigo! Não, vamos fazer! Vamos fazer batalha de rima! Vai, vai! Alguém faz do beat aí, ó! Batalha de rima! Ixi! Ha! Ha! Eu começo aqui na minha rima improvisada! Aqui tamo jogando o murder na improvisada! Tá! O mano, o Spockinho! Vou falar pra você! O mano, o Spockinho! É delicioso! Comer! Nossa! Não, qual é? Blitz! Nossa, mano! Eu ia meter outra rima! Vai, ó! Vou meter... É o Spock! É o Spock! Que faço vídeo pro YouTube! Falso alto a textura! A textura do YouTube! Só eu faço textura! Porque a textura é textura! Nossa! Mas a textura é textura é textura! Que é uma c... E é! Ti! Eu tô do YouTube! Pronto, galera! É o murder do rap! É o murder do rap, mano! Eu faço rap? Que negócio... Eu vou entrar pra aquele grupo, mano! Pra aquele grupo lá? As costas de ouro, velho! As costas de ouro! A gente gosta das costas de ouro! Ó, seguinte, galerinha! Já tamo quase pegando aqui a faca pra matar todo mundo, né? Ó, mano, tá... Mano, o Pedro tá muito... Ihhh... Ihhh... O Pedro passou aqui do lado, galera! Oi, o Pedro! Oi, o Pedro é o jovem! Eu tô em dúvida agora! Eu acho que Spock não é, não! O jovem? Será que é o jovem? É que o Pedro é... Mano, galera! Quem acha que é o Pedro, digita 1! Quem acha que é o jovem, digita 2! Vou digitar 1! Quem acha que é o baixo, digita 3! Não, quem acha que é o baixo... Ah, a galera tá vendo minha tela! Não preciso mentir pro pessoal! Tá vendo? Ihhh... Mas quem acha que é o baixo, digite 3! Tá bom! Tô seguindo o Pedro! Tô seguindo o Pedro! Ihhh... Tem o cara mirando aqui, velho! Olha aí, vai! Cuidado, Spock! Ele vai te matar! Pô, cara, velho! Dá uma prisinha, mano! Tá bravo, mano! Aí, ó! Quem acha que o Spock vai ganhar, digite... Nossa, tá ligado? O cara, tudo faz digitação! Não, não, não! Tá! E aí, Spock, você morreu? Nada! Eu vou falar uma coisa, a resposta é a 1! Ah, não! Ah, não! Bro! Oh, por que, por que... Ah, não, galeria! A resposta é a número 1! Galerinha! Vem cá, Pedrinho! Ô, Pedrinho, Pedrinho, te amo! Eu sou eu, não, velho! Eu sou eu, não, eu te amo! Quem que é o número 1? Quem que é o número 1? Eu não lembro quem que era o número 1! O Jovem Corno! É você, Pedrinho, não, velho! É o Pedrinho, não, é você, velho! É o Pedro DBR! Vamos lá, Pedro! Você não sabe quem que é, velho! Não, eu tô usando a nossa! É o Jabuti! Mano! Que é? Mano, eu vou ficar campeirando o máximo aqui, ó! Tô olhando dois lugares, ó! Tô olhando lá da esquerda e da direita! Se vir, já toma na cabeça! Aqui, ó! Opa! Ô, jovem! Volta, jovem! Por quê? Eu não confio em você, não! Eita! Uuuuh! É o Pedro DBR, mano! Não sou eu, não! Não a creme! Mano! Não sou eu, não sou eu, não! Mano, na moral! Na moral, acabou, mano! Não, Pedro, 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 por favor! Por favor! Não, não, Pedro, eu não! Pareceu! Pedro DBR! E aí, quem será que vai ganhar isso daqui? Eu confio em você! Mano, foge, Furioso! Foge, Furioso! Foge, Furioso! Ele tá atrás de você, Furioso! Ele sabe onde você mora, cara! Furioso! Ele sabe onde você mora! Meu Deus! Corre, Furioso! Ele tem alguma coisa! Nossa, mano! Que morte mais ruim! Meu bolhão! Tchau, bolhãozinho! Tchau, bolhão! Essa foi a pior, mano! Morte que já veio na minha vida pra esse cara, velho! Bom, galera! Vamos lá, né? Seguinte! Estou aqui... Ih... Alguém matou o detetive! O detetive matou uma pessoa pra morrer de um cara! Mano, eu tenho certeza! Pera aí, o Costa, o Costa, eu vou junto com você, pera aí! Mano, ô, eu tenho certeza, eu tenho certeza que é um jovem, velho! Ele tá querendo vir aqui hoje! Eu? Eu só quero ir junto com você porque eu confio em ti! Galera, quem acha que é o jovem? Quem acha que é o jovem de DT1? Foi jovem, foi jovem! Quem acha que é o Pedro? Quem acha que é o... Ah, não! O Pedro tava morto, então... Quem acha que é o Spock e o Pedro que já morreu? Mano, certeza! Eita! Estranho! Você não leva a baixa a memória, né? Isso é um murder, né? Eu não consigo matar as pessoas, eu acho que eu vou morrer pra um cara de arco atrás! Eu acreditei! Eu acho que o Bajo vai levar pra morrer pra um cara de arco daqui a algum segundo! Nossa, velho! Busquei! Tem três caras com um arco e... Costa! Aí, ó! Vai matar, velho! Nossa, tem outro Costa, calmaizão! Costa! O Bajo vai morrer pro arco! Ai, o arco passou pro arco! Errou! O Bajo tá com muito medo, velho! O Bajo vai morrer! Dá um flickão, Bajo! Vai! Bajo, vai! Ruxa nele quando ele atirar o arco errado! Pera! Pera, pera! Vai morrer! Bajo, você vai morrer, Bajo! Eu tô querendo! Morreu, morreu, morreu! Vai morrer! Vai morrer! Tem dois embaixo aí, hein! Tem três embaixo e um arco! Três embaixo e um arco! Ó, os caras me ajudando! Os caras tão bom na maldade, né? Tipo, mata os outros! Rá, rá, rá! De arco mirando em você na árvore! Em cima da árvore! Nossa! Nossa, você vai morrer! Meu Deus! Você é louco! Como é que eu errei isso, velho? Não, não, não! Depois de falar que eu sou ruim! Não, não! Beleza! Nossa! Nossa! Matou um, boa! Matou dois, boa! Nice! Não, os caras agora vieram aqui, né, mano? Isso é louco! Tá, agora deixa eu ver aqui se eu... Os últimos estão tudo de arco, tá? Só avisando pra você aqui. Tá. Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu vo... Ah, pronto, voltou. Ok. Tá, bem. Tem um cara em cima da árvore, do centro, de arco, mirando você. Cadê? Costa, costa, costa! Tô vendo essas costas. É, tem um cara atrás de você com arco, já mirando você. Caraca, mano! Cadê os caras, mano? Que vocês tão falando? Ah, os caras... Tem um cara no elevador de arco mirando você. Ah, mano, aí, ó. É muito migué, tio. Olha que migué, tio. Nossa! O cara em cima da árvore. Quer morrer? Ah, tio, ó, ó, ó. Ficou olhando, ó. Quer morrer? Confia, 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 confia. Confia, confia. O cara já tá até com medo. Ó, o cara... Não, mas ele vai te pegar de lado, quer ver? Agora que tu morre, ó. A gente já tá com arco de modo massa. Nossa, mano, morri. É morrer agora, é agora. Nossa, cagou. É agora. Ai, tem dois arco. Tem dois arco, tem mais um arco, mais um arco. Vai! Não! Nossa, velho! Isso, velho! Nossa, eu caí, né? Meu Deus! Bom, galera, vamos lá, né? Estamos no mapa que tem a passagem secreta e eu quero descobrir essa passagem por tudo, cara. Então, amigo, se vocês forem murder aí, eu mato vocês porque eu sou murder. Ha! Mano, eu acho que agora é o Pedro, velho. Certeza, de novo é o Pedro, velho. Porque o Pedro é esse... Não, eu acho que é uma pessoa laranja, velho. Ih! Quem que é laranja? É o Spock, né, mano? Ih, Spock! Filho da mãe! Eu acho que eu vi alguma coisa laranja matando outras pessoas, velho. Eu não sei. Mano, é isso, mano. Agora que eu me toquei que eu tô de laranja, eu tô atirando, tio. Mano, galera, já tá ligado o que eu vou fazer, né, mano? Galera, aqui é tipo hide and seek, velho. Negócio é... Ô, Bob. Ô, Bob. Isso, mano. Ô, Bob. Ô, Bob. Olha pra mim, Bob. Bob. Olha pra mim e me ajuda, Bob. Ô, Bob, se você ver alguma pessoa vir pra cá... Me ajuda, hein? O que é o Bob, mano? Não posso falar quem que é o Bob, senão você vai saber onde eu tô, né, Spock? Que eu tô duvidando que é você. Galera, eu tenho quase certeza que eu é o jovem... Deixa eu ver se o jovem tá vivo ainda. É, eu sou o jovem. Não, então não é mais... É o Spock. Eu sou o assassino morto. É o Spock ou o Pedro, velho. É o Spock. Só pode ser eles dois. Olha, eu acho... Na minha opinião, eu acho que é uma pessoa que é laranja. Mano... Para de falar que sou eu. Isso é acusação falsa. Isso é calúnia. Isso é crime. Galera... Eu acho que eu tô vendo uma pessoa laranja com uma espada de ferro. Meu Deus do céu. Mentira. Ele tem espada. Mentiroso. Caluniante. Galera, só o Pedrinho fazendo mentira, velho. Só, mano, o Pedrinho... Eu acho que eu vi um gato de laranja. Eu acho que eu fugi. Mano... Galera, o Pedrinho, velho. O Pedrinho... Eu nem tô perto dele, velho. O Pedrinho é o cara mais enganador que... Opa! Vai morrer, Spock. Deu um cara de ar para trás de você. Ah! Ai, meu... Eu dei a calma. Galera, então... É o pior murder do mundo, Spock. Já perdeu duas. Não sou, não. Eu já fui bom. Eu já fui bom. É sério. A galera tá ligada. Eu já fiz várias kills. Nesse murder, eu fiz cinco kills. Isso não conta, não? Tá bom. Beleza. Então, galera. Galera, foi isso a coletora de hoje. Teve vários momentos legais. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça, sério, de deixar o gostei. É muito importante. Eu falo. É sério. É muito importante. É sério. Você ajuda muito na divulgação. E a gente vai ficar muito feliz. Então, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Conheça o canal de todo mundo que tá aqui. E é nóis. E se inscreve lá, mulher. Que raro. Loo. Tchau. Tchau.